Sofrendo Que pensa que eu morro de saudade, de vontade Você tem que aprender Que ninguém consegue amar sozinho Sua vez passou, já, já foi tarde Você pode ser o dono da sua razão Imagina, imagina Se você voltar vai ficar só, só, só na vontade Chupando o dedo, curtindo a saudade A partir de agora eu tô solteira E você só, só sofrendo Só chorando Tô dez mil vezes melhor A partir de agora eu tô solteira E você só, só sofrendo Só chorando Tô dez mil vezes melhor E pra ficar dez mil vezes melhor Eu vou chamar o avião mais amado do Brasil Já de avião Boa noite pra você Que pensa que ainda tem hora comigo Que pensa que eu morro de saudade, de vontade Você tem que aprender Que ninguém consegue amar sozinho Sua vez passou, já, já foi tarde Você pode ser o dono da sua razão Mas de mim não, mas de mim não Se quiser voltar vai ficar só, só, só na vontade Chupando o dedo, curtindo a saudade A partir de agora eu tô solteira E você só, só sofrendo Só chorando Tô dez mil vezes melhor A partir de agora eu tô solteira E você só, só sofrendo Só chorando Tô dez mil vezes melhor Faz a partida E agora eu tô solteiro Solteira e você não Você só, só sofrendo Só chorando Tô com dez mil vezes melhor A partir de agora eu tô Só roteira e você só, só sofrendo Só chorando Tô dez mil vezes melhor E aí, como é que cê tá? Viu com o chão de um? Solange Que prazer ter aqui o meu avião Só sofrendo Só chorando Agora é show de avião Tô com dez mil vezes melhor Solange E aí, gente Olha, eu vou atrapalhar só um pouquinho a gravação aqui, Lécio Quero Quero dizer que sou Sou fã Número um dessa pessoa aqui Que tá aqui com vocês Assim como você Eu acho que ninguém no mundo Teve o prazer de cantar ao lado do seu ídolo E eu tive isso durante quinze anos E hoje a gente tá aqui abençoando Essa carreira dela Que a gente sabe onde é que vai parar É, sucesso A palavra que se define é sucesso Quero meus avionzeiros todos com ela E tenho certeza que os fã dela vão estar comigo Obrigada, só isso Te amo, pô Além de você ser dona da porra toda Você é dona do chão de avião também O que é 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 que é